A criminalidade toma conta da cidade, a sociedade põe a culpa nas autoridades. O cárcio domicial viajou pro Pantanal, porque aqui a violência tá demais. E lá encontrou um velho rito que usava um fio dental e fumava um cachorro da paz. O presidente deu um tapa no cachorro e na hora de voltar pra capital, Ficou com preguiça, trocou o paletó pelo filho dental e nomeou o velho índio pra ministro da justiça. Novo ministro chegando na cidade, achou aquela trigo violenta demais, viu que todo cara pálida vivia atrás das grátis e chamou a TV e os jornais e disse, Índio chegou trazendo novidade, índio trouxe cachorro da paz. Mãe vizinha, cint, a parezinha, parezinha, parezinha. Mãe vizinha, cinta, parezinha, parezinha. Mãe vizinha, o quê? Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachorro na cachorra Acende, puxa, prende, passa Indio que é cachorro, indio que é Todo mundo experimenta o cachorro da floresta Dizem que é do bom, dizem que não presta Querem proibir, querem liberar E a polêmica chegou até o Congresso Tudo isso deve ser pra evitar a concorrência Porque não é Hollywood, mas é o sucesso O cachorro da paz deixou um pouco mais tranquilo Mas o fumaça acabou, porque só tinha 80 quilos E o povo aplaudiu quando o índio partiu pra céu Prometeu voltar com o cantonelado Só que quando ele voltou, sujou A polícia federal, reparou o vacilado O cachorro na paz da proibirão Ela na cação da vaca conta Falou pra TV Éêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê porque ele não vendia biga fiado. O senhor bebeu whisky demais, acordou com o travesti e afassinou o coitado. O viciado no jogo apostou a mulher, perdeu a aposta e ela foi sequestrada. E era tanta ocorrência, tanta violência, que o índio não estava entendendo nada. E ele viu o delegado, acendeu o chá muito fedoreto e acendeu o tapaz pra relaxar. Mas quando foi na outra vinha, levou o tapão violento. E o chute naquele lugar, foi levado pro presídio no caminho, assistiu um acidente provocado por excesso de cerveja. Uma jovem que bebeu demais atropelou um padre e os coitos na porta da igreja. A índio nada mais faz sentido. Com tanta droga, porque só o meu cachorro é proibido. Mare e tira, sinta a parecia. Mare e tira, mare e tira. Mare e tira, sinta a parecia. Mare e tira, mare e tira, mare e tira. O índio fora da lei, conheceu os criminosos de verdade. Entrando, saindo, voltando, cada vez mais perigosos pra sociedade. Aí, compadre! Tá rolando o solteiro na visão pra reduzir a superrotação. Tudo bem que só os presos têm que ser executados. E o índio dessa vez foi muito solteado e tentou acalmar os outros presos. Peraí, vamos fumar um cachiminho da paz. Eles começaram a ir e espancaram o velho índio até não poder mais. Mas, antes de morrer, ele pensou, essa cruz é atrasada demais. Eles querem acabar com a violência, mas a paz é contra a lei e a lei é contra a paz. O cachiminho do índio continua proibido, mas se você quer comprar, é mais fácil que pão. Hoje em dia é demitido pelos mesmos bandidos que puseram o velho índio na prisão. É... Marecia, ausência, marescia, 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 marescia. Marecia, ausência, marescia, 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 marescia. Marexia, 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 Sença Marexia, Marexia.